Imagine a insulina como o hormônio que vai determinar para onde vai o seu ponteiro do que eu vou chamar aqui de mostrador de distribuição de combustível. Imagine que todos nós temos um mostrador de combustível, como se fosse um carro, só que em vez do C de cheio vai ter um G de gordura e em vez de um V de vazio vai ter um E de energia. Se o seu ponteiro está apontando para a direita, quer dizer que a insulina está transformando grande parte das calorias que você está consumindo em armazenamento como gordura, em vez de ser queimada pelos seus músculos para ser transformada em energia. E nesse caso você vai ter uma tendência maior a engordar e também vai ter menos energia disponível, que vai fazer com que você queira praticar menos atividade física e automaticamente vai te fazer sedentário. Em outras palavras, quanto mais o seu ponteiro aponta para o G de gordura, mais calorias estão sendo convertidas em gordura e menos utilizada para a energia, então mais gordo você vai ser. E isso também automaticamente faz com que você queira comer mais comida, porque como grande parte das calorias estão sendo jogadas para armazenamento como gordura, o teu corpo quer mais comida para poder usar alguma parte como energia. E as pessoas com obesidade mórbida são aquelas que o ponteiro está na extrema direita desse mostrador. Agora, se o seu mostrador está apontando para o E de energia, quer dizer que o seu corpo está pegando grande parte das calorias que você está comendo e transformando em energia para o seu corpo. E você vai ter mais energia para fazer atividade física. E pouca coisa vai ser transformada em gordura. E dessa forma, você vai ser magro e ativo. E também vai comer com moderação. Em outras palavras, quanto mais o ponteiro aponta para o E, mais energia você vai ter para fazer atividade física e menos energia vai estar sendo armazenada como gordura. E mais magro você vai ser. E um exemplo são os maratonistas, que são magros e muitas vezes até esqueléticos. Eles têm o ponteiro apontado para o extremo E de energia. Então, quando o seu ponteiro está apontando mais para o E de energia, mais energia você vai ter, menos você vai guardar na forma de gordura e dessa forma você vai ser mais ativo. Você vai ter energia para poder fazer atividade física.